Então deixa eu perguntar logo a vocês o seguinte, aglomeraram no fim de semana ou ficaram em casa? Começando por Filipe. Fiquei em casa, fiquei quietinho, tenho me mantido em casa. Além disso, como você sabe, eu estive vivendo aquele luto na família, pelo falecimento do meu sogro. Então ficamos quietinhos. E a Dilson, passou o feriadão em casa ou aproveitou para dar uma relaxada, uma viajada? Mário, eu fiquei em casa, deu para relaxar, trabalhei bastante também, muita coisa para fazer, então fiquei por aqui mesmo, sem aglomeração. Agora, eu viajei, viu, professores? Mas eu confesso a vocês que eu não tive coragem de estar naquela muvuca que a galera estava, não, a gente ficou num canto mais restrito. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, nós vimos aí um verdadeiro festival de aglomeração, digamos assim. Começando aqui pelo Pernambuco. Há pouco aqui, a Dilson, a gente via o secretário de Saúde, André Longo, muito irritado aí com a situação do que se viu aí no estado de Pernambuco nesse fim de semana. Aí eu pergunto, será que o povo também não cansou de tanta desinformação também, de isso pode, isso não pode? Aí tem uns decretos que são também bem absurdos de você entender. Aí libera aglomeração de até 100 pessoas em eventos corporativos, liberam serviços que antigamente a gente pensava que não ia vir nem tão cedo. Será que essas decisões do governo também, elas não incentivaram para que o povo literalmente ligasse o Danis, para não dizer outra palavra? Com certeza, Mário. Já era esperado uma explosão de sociabilidade, as pessoas todas saindo de suas casas, para bares, para festas, para praias, como a gente acabou de ver no último feriadão. Mas eu acho que existem três causas principais para esse fenômeno, que foi o grande número de pessoas nas praias nesse feriadão. Em primeiro lugar, além da necessidade natural, como você citou, de se divertir, de ver pessoas, de entrar em contato com a natureza, teve também o narcisismo, o fato de que viajar num feriadão significa um ganho de estado social, porque as pessoas precisam mostrar nas redes sociais, através de fotos, de vídeos, que viajaram. E viajar significa ter dinheiro, num momento em que ninguém tem. Então, ir para a praia no feriadão é um símbolo de que eu sou diferente dos outros, eu me destaco, eu tenho uma grife que os outros que não foram, não têm. Em segundo lugar, revela a falta de empatia das pessoas, porque qual é o cálculo que as pessoas fazem? Se eu for e não pegar o coronavírus, se eu for e não morrer depois, então eu estou no lucro. Mas e as outras pessoas? E a coletividade? E se alguém morrer? E se eu levar o vírus para dentro da minha casa, quando eu chegar de viagem? Inclusive, Mário, se esquece que esse tipo de conduta é que faz o número de casos subir. E se isso acontecer, as praias podem ser fechadas novamente. E numa próxima oportunidade, nem eu que fui agora, e eu não fui, né, estou só dando exemplo, não vou poder ir de novo. Então, isso está acontecendo lá na Argentina agora, o número de casos subiu, e eles estão voltando atrás e mandando fechar novamente em muitos locais. Então, é feito esse cálculo, né, que ao mesmo tempo é egoísta e imediatista. E a terceira causa, Mário, é o fato de que quando você vai para outro lugar, as pessoas acham que não tem responsabilidade. É feito aquelas pessoas que são comportadas na sua cidade, chega lá na Disney, pinta a miséria, fura a fila, faz tudo o que não pode. Então, é como uma válvula de escape. Então, quando eu estou no meu território, eu sou comportado, mas quando eu estou no território do outro, eu sou um desconhecido. Então, eu não respondo pelos meus atos. Então, é mais ou menos assim. Claro que essa análise que eu faço é das pessoas que fizeram aglomeração nas praias, né. Não é uma crítica àqueles que ficaram em casa, aproveitando, tomando sua Heineken e comendo seu churrasquinho. É, o Adilson, e tua opinião nessa questão envolvendo aí? Será que também as autoridades estão criticando os brasileiros? Agora, não é um problema também do Brasil, né. Eu vi semana passada um protesto em Berlim com 30 mil pessoas que foram às ruas querendo o fim do isolamento. Também tem países na Europa que existem reclamações. Enfim, o mundo endoidou, o povo endoidou de vez. Ou o povo cansou de ficar cinco meses sem fazer nada e de repente vamos embora todo mundo sair. Porque eu vi alguns vídeos aqui de bares em Caruaru também, de muita gente, muita gente mesmo, tomando um. Teve jogador de futebol no Recife do Náutico que foi pra uma festa, tá todo mundo punido. Tá uma confusão danada aí. Hein, Felipe Collar? Tua opinião sobre isso. Bom, Mário, veja só, eu acho que aqui existem vários fatores. Eu penso que o isolamento total, digamos, ele tem uma data de expiração, uma data de validade, não no sentido de por quanto tempo ele é necessário, mas de por quanto tempo as pessoas conseguem permanecer isoladas, né, para além da sua necessidade de socialização, de buscar a interação com as pessoas e tudo. Tudo isso pesa muito na eficácia de uma medida como isolamento. Existem também várias formas de você se divertir no feriado. Você disse aqui, mesmo que passou o feriado fora, que você viajou, mas que você não foi para as aglomerações de pessoas. Então, existe aí uma forma prudencial de agir. Agora, eu penso o seguinte, sempre que eu emito opinião sobre qualquer assunto relacionado ao Covid-19, eu gosto de ressaltar que nós, na verdade, só saberemos quem estava certo, quem estava errado, daqui a alguns anos, eu creio, quando conhecermos um pouco mais sobre esse vírus e pudermos estudar o que foi essa pandemia, né, com alguma distância, né, com um certo isolamento não social, mas científico, né, quando a gente olhar para a pandemia sem estar imerso nela. Mas, eu penso o seguinte, admitindo que o isolamento seja necessário e que essa aglomeração excessiva em praias seja uma coisa perigosa, eu destacaria o seguinte, o Brasil não é um país cuja cultura se caracterize pela disciplina. E, definitivamente, nós não somos um povo disciplinado. Eu gosto de fazer, quando falo de disciplina, eu gosto de fazer uma comparação. Uma pessoa que eu conheço, que teve um parque, fez um curso no Japão, me narrou a seguinte situação. Se as pessoas no ambiente de trabalho, no Japão, elas estão conversando, digamos, às 8h59 e às 9h começa o trabalho. Na hora que o relógio passa de 8h59 para as 9h, as pessoas cortam a frase no meio, ficam mudas e começam a trabalhar. Porque eles são muito disciplinados. Nós não temos isso. O ouvinte considera o seguinte, quantas pessoas ele conhece que, quando se marca um horário, chega uma hora? Que cumprem rigidamente tudo que foi combinado e acertado. Isso é um pouco estranho à nossa cultura. E nós temos um agravante, que é o seguinte, a sociedade recente, a sociedade recente que eu digo, é a sociedade pós-anos 60, é uma sociedade que já cresceu ouvindo que a repressão é uma coisa ruim. Eslogans como é proibido, proibir, foram comuns nos anos 60. E foram pessoas que, aí pegando um pouco mais, distantemente na história, desde o romantismo do século XIX, são pessoas que estão acostumadas a pensar que suas vidas devem ser guiadas pelas sensações e por sentimentos, mais do que necessariamente por uma racionalidade objetiva. Faço o que a razão me indica. Não, eu faço o que eu sinto, o que eu desejo. E eu fui acostumado a ouvir que, quando alguém cerceia o meu desejo, isso é algo ruim. Então, é muito difícil, se você entender necessário, criar uma política pública que envolva uma restrição de comportamento tão grande como o isolamento, que as pessoas consigam permanecer assim por muito tempo. Ô Adilson, agora, pegando o gancho do que diz aí, Felipe, sobre essa questão da desobediência do brasileiro, agora eu vi situações na Inglaterra e também na França, que as autoridades estavam precisando conter, principalmente os jovens, porque lá começou o verão e tem muitas festas lá, que são muito movimentadas, principalmente por causa da cerveja e tal. E eles fazendo apelo aos jovens, para os jovens não se encontrarem escondidos. Parece que essa questão também não é um problema só da falta de disciplina da educação do brasileiro, né? Não é coisa só de brasileiro, é coisa do ser humano, Mário, porque esse é o próprio funcionamento da psicologia, da subjetividade de todos nós. Quando nós somos submetidos a situações muito estressantes, a regras muito rígidas, a falta de liberdade, isso aí tende a estourar em algum momento, tem uma válvula de escape. E isso não ocorre somente individualmente, ocorre também do ponto de vista coletivo, da sociedade como um todo. A gente foi encontrar, por exemplo, isso na história do século XX, justamente na história da Alemanha, que você citou, né? Com o surgimento do nazismo. Existem alguns teóricos aí da psicanálise que vão dizer justamente isso, né? Que o nazismo surge como um rompante daquela sociedade moderna, extremamente restringida pela sociedade do trabalho, onde as pessoas trabalhavam 10, 12, 15, 16 horas por dia. Então esse é o próprio funcionamento da psique humana, né? Da própria psicologia de todos nós. Então não é uma coisa do brasileiro, é uma coisa de qualquer ser humano. Agora eu vou dizer, Adilson, se as previsões derem errado, e daqui a 15 dias, ou 20 dias, não aumentar o número de casos de coronavírus ou mortes, então, meu amigo, o próximo feriado, o povo vai estar correndo até nu no meio da árvore. Ô, Mário, mas já era esperado isso de certa forma, porque todo mundo observava os bares cheios, os restaurantes, então, de certa forma, as pessoas não estavam se importando muito com isso. Então, era de se esperar que num feriadão as praias estivessem lotadas. Muito bem, temos mensagens aqui chegando. O Rodrigo diz o seguinte aqui. Do meu ponto de vista, as três feiras, nas três cidades, toda segunda-feira, a aglomera mais do que esse feriado. E o André Longo não dá entrevista, toda semana reclamando. É isso, Felipe? Na tua opinião, as feiras aglomeram mais do que os feriadões aí, e os casos parece que chegaram a um controle, ou seria... Será que a gente adquiriu essa chamada imunidade de rebanho? Olha, Mário, é como eu disse, nós sabemos muito pouco sobre esse vírus, e acho um tanto difícil a gente afirmar categoricamente quem está certo e quem está errado nesse momento. O fato é que era impossível que as feiras permanecessem fechadas. Certo? Não havia mais como isso acontecer. do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos vários riscos que isso envolvia. Estamos falando aí dos riscos de pobreza para muitos, de fome para alguns, de não ter como se sustentar para alguns sem desenvolver aquele tipo de trabalho, aquela atividade econômica, e, por outro lado, o risco de contágio. As pessoas, elas só pesam, elas medem os riscos e tomam suas decisões. Então, não havia como, a meu ver, as feiras permanecerem fechadas indefinidamente. Agora, é claro, que resta ali, estamos falando de comerciantes, certo? Que são pessoas autônomas, e estamos falando ali de clientes, consumidores, que vão também, livremente, podem optar por ir ou não a essas feiras para comprar os produtos. Quem compra e quem vende tem a decisão de solucionar os riscos e ir lá ou não para vender ou para comprar. Penso que não era possível mais se manter esse desenvolvimento. Por outro lado, quando nós falamos sobre praias com aglomeração, estamos falando de uma atividade recreativa, certo? É diferente. Então, se você me perguntar, você iria para uma praia ficar no meio de uma aglomeração para se divertir? Pessoalmente, não. Adilson, e tua opinião sobre essa questão das feiras que o Rodrigo coloca aqui no WhatsApp da Rádio Cidade? Eu concordo com o Felipe. É bem diferente quando a gente tem uma série de pessoas que são colocadas no mesmo ambiente por questões comerciais, também de necessidade, sobrevivência, mas com um ambiente controlado, mantendo o distanciamento, com distribuição de álcool em gel, com controle do poder público. Outra coisa é um espaço como uma praia em que as pessoas vão lá para se divertir. Ainda que você tenha a liberdade, a autonomia, quando você vai para uma praia e esses mecanismos de controle, eles não são submetidos à população, então pode sim ter um aumento do número de casos e isso pode ser maléfico, inclusive, para a economia. Então, quando você pensa em você mesmo, está na coletividade. então, como eu tinha falado antes, eu acho que é bastante uma questão também de egoísmo e falta de empatia. Agora, minha gente, pelo que a gente está percebendo, essa situação das praias, eu até ouvi, Adilson, num grupo de WhatsApp teve uma discussão e uma das pessoas disse, mas o pessoal da periferia não estava nas praias. Eu disse, olha, mas se você andar na periferia também não existe essa preocupação toda com os cuidados, não, eu acho que é uma questão que não depende muito dessa questão de ser classe A, B, C, D ou E, e você tem empatia, né, Adilson, ou não? Eu acho que não depende tanto da classe, mas o que a gente observa, que quem vai para Porto de Galinhas, para Tamandaré, para Barra Grande, é quem tem dinheiro, quem tem condições de se deslocar da sociedade, como muita gente vai daqui de Caruaru, então tem também essa questão da classe social envolvida, a maior parte das pessoas que estavam nas praias nesse fim de semana eram pessoas que tinham uma condição social, uma condição econômica melhor, inclusive, do que as pessoas que moram na periferia. E tua opinião, Felipe, sobre essa questão envolvendo aí a falta de empatia e os cuidados também? Bom, na verdade, aqui a gente tem que considerar o seguinte, essas pessoas que foram para as praias, nesses balneários que são caros, essas são pessoas que tiveram melhores condições de se isolar até agora, porque enquanto as pessoas com o maior poder aquisitivo estavam em casa com alguma tranquilidade, a depender ali da atividade que desempenhassem, essas pessoas mais pobres, muitas vezes elas estavam em dificuldade porque elas não conseguiam cumprir o violamento à risca, seja porque elas tinham alguma atividade como vender uma bala no sinal, enfim, porque de qualquer forma a sobrevivência delas dependia de elas não se violarem completamente. E aí, quando você vai às casas das pessoas pobres, você vê uma convivência de idosos com crianças, com jovens, com pessoas em idade de atividade econômica, de vida econômica ativa, então aquela pessoa mais pobre que saía para vender alguma coisa na rua, ela voltava e convivia com os idosos da família, então, essas pessoas elas também muitas vezes tiveram mais dificuldade para manter o isolamento até o presente momento. Vejam, eu não creio que seja um tempo da gente restringir e impor simplesmente que as pessoas não vão à praia, mas eu creio que nós estejamos num momento em que todas as decisões são baseadas em ponderação de riscos. Quer dizer, vale a pena você ir a uma praia em que há uma aglomeração? Olha, o Carlos Eduardo manda mensagem aqui, diz, professores, as pessoas na verdade não aguentavam mais a politicagem que foi feita em cima da doença, quantos equipamentos não foram deixados de serem comprados para desviarem, compraram até respiradores para porcos e o povo trancado, chega, ninguém aguenta mais essa questão dos políticos. eu acho que essa fala aqui do Carlos Eduardo diz muito também a revolta de paz da população, com o que foi feito aí, Felipe, nessa questão do... foi uma roubadeira danada em alguns estados. Sim, sim, as acusações de corrupção elas são enormes e pululantes. Quando você tem uma situação emergencial como essa, o pretexto entre aspas do coronavírus pode justificar a ânsia pela corrupção, pelas contratações sem licitação e tudo que se seguiu. Veja, eu não tenho dúvida, e aqui num ponto eu vou concordar com o ouvinte, de que houve sim uso político da pandemia, certo? E eu não penso que nesse momento em que, como eu disse, eu acho que na verdade nós não temos certeza de nada que a solução venha por qualquer tipo de imposição. Eu tenho certeza que há sim uso político de tudo isso, que há projetos de poder em curso, né, e não tenho a menor dúvida disso. em síntese, como eu já disse algumas vezes, essa pandemia nos lembra a todo instante que a existência é trágica, essa é a minha conclusão. E tua opinião, Adilson, sobre essa fala aqui do Carlos Eduardo? Concordo aí com o ouvinte, Carlos Eduardo, concordo também com o Felipe, com certeza houve um uso político da pandemia, muitos recursos vieram para os estados, muitos recursos chegaram nos municípios, em muitos municípios muito dinheiro foi desviado, a gente não viu a criação de hospitais, uso desses recursos, a compra de equipamentos, então só quem perde com isso é a população. E para onde é que vai o dinheiro que não foi gasto, por exemplo? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Como vão ser utilizados os equipamentos, os espaços que foram criados no pós-pandemia, ou pelo menos nesse período de transição? Então, com certeza teve muito político aí que se beneficiou em prejuízo da população, infelizmente, Mário. Olha, o Anderson Maciel manda mensagem, Mário, lembra aí os professores que ainda temos dia 12 de outubro, uma segunda-feira, dia das crianças, dia 2 de novembro, outra segunda-feira, dia de finados, dia 24 e 25, de dezembro, Natal, quinta e sexta-feira, e o ano novo, 31 e 1, quinta e sexta-feira, ou seja, são vários feriados aí para a galera extravasar, ele está alertando para isso. E ele manda, inclusive, manda um abraço para você, meu colega do antigo Exatos, é o Anderson Maciel que está mandando aqui um abraço para você. Um abraço para o Anderson. Eu acho interessante quando essas pessoas se cumprimentam de colégios que já fecharam, porque eu era do colégio Santinês e ele fechou aqui, aí eu não me sinto tão velho assim quando eu vejo vocês se cumprimentando. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a Dilson Ferraz e Felipe Colla, vamos falar sobre política no próximo bloco. Daqui a pouco já estamos de volta com o programa Conteúdo Apoio Sismuk Regional e Blog do Mário Flávio A Política Dia Azei Rádio Cidade Uma turma que fez história na música brasileira com o movimento da Jovem Guarda Também tem um espaço na Rádio Cidade Vanderleia Rony Vaughn Erasmo Carlos Matinha Vanusa Jerry Adriani estão por aqui na Rádio Cidade todos os domingos às sete horas da manhã com o programa Uma Brasa Mora Pensando no bem-estar dos seus clientes Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais agora presencial e delivery carne de sol galinha de capoeira e pode na brasa e os melhores pratos nobres como filé parmegiana bacalhau boa moda da casa e picanha argentina solicite já o seu pedido pelo nosso delivery três sete dois um oito nove dezesseis ou nove nove um dezessete dezessete cinquenta e um Alex Comedoria Regional Rádio Cidade Aproveita a semana do Brasil une e compra bem café sombras família moído duzentos e cinquenta gramas três e setenta e cinco flocão novo milho quinhentos gramas só um e nove pão de alho massa feste quatrocentos gramas sete e quarenta e nove filézinho de frango seara um quilo só dez e noventa lavanda Johnson's Baby duzentos ml dezessete e noventa e oito e rexona aerosol regulares cento e cinquenta milho noventa gramas só oito e noventa e oito aqui tem preço baixo Caruaru agora conta com uma loja brisanete novinha a banda larga líder em satisfação no nordeste agora está localizada na avenida Gamenon Magalhães quinhentos e oitenta e cinco bairro Maurício de Nassau nossos profissionais estão prontos para te receber venha conferir nossos planos e vantagens exclusivas ligue zero oitocentos dois oito um trinta dezessete ou acesse brisanete ponto com ponto br em Caruaru internet é com a brisanete levando o mundo até você Rádio Cidade domingo às oito horas da manhã você tem um encontro marcado com Roberto Carlos você meu amigo de fé meu irmão camarada e o programa Emoções não esquece se você é fã do rei tem área VIP na Rádio Cidade no programa Emoções na Rádio Cidade seis e trinta e três já estamos de volta com o programa conteúdo apresentação Mário Flávio apoio Sismuque Regional e blog do Mário Flávio a política dia a z Muito bem estamos de volta aqui com Felipe Cola e Adilson Ferraz vamos falar agora de eleição neste bloco Adilson acabou há pouco uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral online e no cartório eleitoral de Caruaru aqui com os presidentes de partidos aqui de Caruaru na quinta-feira eles tiveram uma reunião e ficou decidido que as convenções iriam ser online na sexta-feira o governo do estado emite um decreto baixa um decreto dizendo que pode haver evento corporativo com até cem pessoas mantidos claros os padrões de segurança máscara álcool em gel distanciamento toda aquela conversa e aí quando foi agora há pouco teve uma reunião que ficou decidido que cada partido deve realizar sua convenção da maneira que achar melhor ou online ou presencial na tua opinião Adilson uma decisão dos seis pré-candidatos que nós temos aí para realizar uma convenção presencial pode prejudicar a imagem do candidato ou você acha que não as pessoas não vão estar muito preocupadas com isso eu acho que não não vai prejudicar a imagem mas pode trazer certos benefícios para aqueles candidatos que optem por fazer ao mesmo tempo online e presencial por quê? porque é permitido que se faça presencial com transmissão no YouTube no Facebook no Instagram nas redes sociais em geral desde que se tomem as medidas de precaução sanitárias exigidas então não pode ter aglomeração embora possa haver o risco sim de que a militância os apoiadores desse candidato se aproximem do local que estejam presentes na entrada do local e isso pode trazer um prejuízo sim ao candidato eu acho que se deve sim dar liberdade para que o partido decida se a conversão tem que ser online ou presencial a gente já está vendo aí a abertura mas tomando-se todos os seus cuidados então acho que cada candidato tem que avaliar o formato que vai fazer porque não é fácil fazer uma transmissão online de um evento presencial dessa ordem também não é fácil a logística a organização do local o controle de pessoas a distribuição de álcool em gel o controle do número de pessoas então não é fácil manter todos esses requisitos em dia no dia das convenções dos partidos eu acho que cada partido tem que escolher e que tem que tomar estrategicamente do ponto de vista eleitoral esses cuidados mas também pensar justamente nos malefícios que uma uma convenção presencial pode trazer caso haja uma aglomeração na entrada do local se você fosse presidente de algum partido você faria a convenção online ou presencial eu faria presencial com certeza com a transmissão nas redes sociais da convenção e a tua opinião Felipe você acha que com essa decisão aí dos partidos ficarem à vontade em fazer online ou presencial o partido que decidiu fazer presencial pode se queimar com o eleitor devido a essa questão e de repente aparecerem críticas de aglomeração essas coisas e tal eu creio que não nesse ponto eu concordo com a Dilson acho que isso não vai prejudicar a imagem dos candidatos e eu acho até que esse tipo de avaliação negativa é do candidato por fazer presencial ou por fazer de outra forma vai ter menor peso porque como a gente discutia no bloco anterior o isolamento pelo menos no sentido total assim amplo já está dando sinais de exaurimento se as pessoas estão indo para a praia elas não vão penso eu deixar de votar num candidato porque ele fez uma convenção telepresencial ou presencial melhor dizendo agora eu penso que essa solução adotada ela foi interessante porque ela privilegiou a liberdade interna dos partidos eu sempre tive uma crítica muito grande ao excesso de regulamentação de intervenção do estado na vida dos partidos como você deve se recordar eu já fui filiado não sou mais ao partido novo já fui filiado no passado e eu me lembro que o partido novo teve diversas dificuldades porque por exemplo ele era contra a utilização do fundo partidário e depois do fundo eleitoral então ele queria devolver aos cofres públicos essa importância recebida e ele encontrava dificuldades por isso ele quis instituir um processo seletivo interno para escolher os candidatos e aí houve intervenção dentro do partido via decisão judicial para dizer que na verdade a legislação eleitoral impune a realização de uma convenção por outra metodologia de escolha que não o processo seletivo que era uma própria bandeira do partido naquela época então eu penso que há uma excessiva regulamentação intervenção estatais na vida partidária e eu penso que essa solução que foi adotada de permitir que os partidos façam essa escolha é a mais razoável agora eu acho que vai da responsabilidade nesse caso adotar os cuidados para a higiene os cuidados sanitários distribuição de álcool em gel as medidas enfim de prevenção que nós já conhecemos e na semana passada ou retrasada não me recordo nós falávamos aqui sobre o risco de uma insegurança jurídica de se adotar uma norma que fosse restritiva demais para os partidos mas que eles não conseguissem cumprir porque não entendiam então era preciso da segurança jurídica para que aquele partido que quer cumprir a lei que quer cumprir a norma ele não se veja inadvertidamente penalizado por alguma interpretação da norma discutimos isso aqui na semana passada então penso que nesse cenário de tantas dúvidas de tanta discussão enfim é mais pendente assegurar a liberdade dos partidos para definirem como farão suas convenções se o senhor fosse presidente do novo aqui em Caruaru e o novo fosse fazer uma convenção pelo jeito o senhor caiu na real e saiu do novo com essas regras essas coisas que no mundo real não funcionam muito bem o senhor fazia online ou presencial a convenção olha nesse caso eu não tomaria essa decisão sozinho eu iria fazer uma consulta as bases de apoio do partido aos pré-candidatos principalmente aos filiados e decidiria em conjunto com eles eu não imporia uma decisão acho que se eu estou defendendo a liberdade dos partidos acho que era uma hora de se consultar as bases e os partidos tomarem suas decisões em conjunto seria como eu procederia agora em relação ao novo veja não é uma questão de estar descontente com as regras veja eu continuo concordando com muitas com muitos posicionamentos em muitos pontos do programa do novo a ideia de um estado menor que regulamente menos a liberdade das pessoas tudo isso são princípios em que eu continuo acreditando mas eu pego um pouco na minha decisão o fato de o novo estar adotando alguns posicionamentos de divergência com a linha conservadora que apoiava o governo federal em muitos aspectos e reservadamente é assim eu reservei-me o direito de de não concordar e de me afastar mas não 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 deixei por isso de promover muitos posicionamentos do partido novo tá certo o Adilson nós já temos aqui as seis convenções marcadas né a última que faltava era do partido UP a unidade popular e foi confirmada para o dia 15 então nós teremos dia 12 a convenção do PDT de Zequeiroz né dia 13 o PT do do Marcelo Rodrigues e também a prefeita Raquel com o PSDB dia 14 o Rafi Edelon com o PSD dia 15 o MDB de Tonigel e Toninho e também a UP de Rafael Vanderlei né o unidade popular dessas questões aí existe uma tentativa de acordo aí para unir a frente popular num bloco e essa frente popular contaria com o MDB provavelmente com a candidatura de Toninho né com PDT de Zequeiroz PSB dos Gomes e o PCdoB da Luciana Santos essa frente aí seria a nova frente popular de de Caruaru e aí por várias questões né entre elas uma muito delicada na família do deputado Zequeiroz ele talvez ele não vá ser candidato e aí o candidato seria Toninho né como você né Adilson que é ligado à esquerda você avalia essa frente que está sendo formada bem Mário quanto a uma possível candidatura do Zequeiroz a gente sabe que ele é um gestor muito experiente ficou quase 20 anos aí a frente da gestão municipal de Caruaru mas a gente sabe também que ele é um homem de idade as duas grandes lideranças que a gente tem claro que além da Raquel Lira que é atual prefeita é o Zequeiroz e é o Tonigel até pela tradição familiar que a gente tem na cidade com essa saída do Zequeiroz abre-se espaço justamente para que essa frente popular ela possa adquirir uma configuração um pouco diferente essa aliança que ela possa ter uma força a mais aqui na cidade claro que quando a gente vê partidos mais voltados para a esquerda se unindo há um custo político sim quando há uma união mas isso é uma coisa que acontece no Brasil todo a gente vem acompanhando e o eleitor ele tem que avaliar justamente a coerência dos partidos que se unem justamente quanto a questão ideológica os preceitos as propostas como eu falei na entrevista da semana passada não muda muita coisa na nossa política local eu acho que o grande nome que a gente tem aí diferente que poderia renovar seria o Rafi Edelon inclusive mandar um abraço para ele ele diz que escuta bastante o seu programa mas eu acho que não tem tanta novidade nesse sentido aí não mas essa frente popular ela vem para mudar o jogo mudar a configuração nessas eleições majoritárias aqui em 2020 o Felipe e tua opinião o Felipe é lá discordando que Rafi Edelon é o novo pelo jeito ali quando você disse que Rafi Edelon é a única novidade ele já ficou ali fazendo careta não veja só primeiramente me considero amigo de Javier gosto muito dele mas pessoalmente eu ainda acredito que ele seja uma promessa para o futuro aqui em Caruaru eu vejo por outro lado falando aqui dessa frente que está se organizando eu observo o seguinte nós estamos falando de uma reunião daqueles que foram adversários históricos por muito tempo nós estamos falando de uma chapa que congregaria o grupo de Pão Miguel com o grupo de Zé Queiroz o que vai se dizer para esse eleitor olha você eleitor de Tonigel e que você sempre acreditou que ele era de um grupo político diferente do Zé Queiroz e que representava ideias propostas diferentes o que você vai dizer ao vê-lo reunido do Zé Queiroz por outro lado você que era simpático com a Zé Queiroz e você vai ver essa aliança com outro grupo que você considerava que era adversário dele como você vai avaliar esses candidatos isso é muito difícil o que está sendo dito para esse eleitor e se a gente parar para pensar nós estamos falando de grupos que são tradicionais na cidade são famílias que se revezam no poder a própria prefeita Raquel Lira ela está aí no seu primeiro mandato como prefeita ela nunca tinha sido prefeita antes mas ela também não era exatamente uma novidade ela tem ela vem de uma família de políticos o pai dela foi prefeito o avô também então ela também é uma parte dessa engrenagem dos grupos tradicionais que se revezam na cidade e eu penso que já disse isso aqui algumas vezes que o fator nova política vai ser um peso muito grande nessa eleição e eu acho que o grande protagonista nessa eleição será o deputado que é essa que vai aglutinar a reposição aqueles que estão insatisfeitos com a prefeitura de Raquel Lira porque ele de fato ele apresenta a nova política ele não vem desses grupos tradicionais da cidade ele teve uma votação expressiva na última eleição da prefeita em que ele se candidatou e tem tido um protagonismo na assembleia então eu penso que essa união entre eles e o PSL o tornou uma força altamente competitiva e com chances reais isso não é comum de se ver mas com chances reais de ganhar uma eleição disputando com alguém que pretende a reeleição ele vai ter maior tempo de televisão o próprio fato de o PSL haver se unido a ele mostra que o PSL confia na sua força política e por outro lado quando você vê essa frente se formando com grupos que são tão diferentes entre si você conclui que na verdade esses outros grupos eles já não têm uma vida própria não têm uma força própria e perderam a sua musculatura política então estão vendo uma necessidade de se unir para tentar manter a sua força mas repito o que eu tenho dito aqui em vários programas penso que nessa eleição o deputado essa vai ser a grande força e a grande a grande novidade e o grande pelo de confronto com a administração da prefeita Raquel e será ele que vai aglutinar o sentimento dos que se opõem à atual administração Adilson se a gente for olhar eu acho que todas as candidaturas tem algum problema do ponto de vista essa história de grupos que foram antagônicos se unirem como é o caso de Zé e Tony o presidente Jair Bolsonaro disse que não fazia aliança de forma alguma com o Centrão bastou dois anos de governo nem dois anos Deus já está aí cheio de deputados do Centrão para tudo quanto é lado Centrão indicando enfim acho que não sei se essa história funcionaria durante muito tempo talvez quando começa essa campanha não sei as pessoas elas avaliassem de outra maneira não sei se você pensa assim Adilson tem uma uma questão Mário que é o seguinte quando a gente sai do âmbito nacional e a gente vai em direção ao estadual e ao local essas questões ideológicas elas vão se abrandando vão se suavizando e fica mais difícil a gente identificar as pautas que são mais importantes e que definem quem é de direita e quem é de esquerda né mas ainda assim por exemplo o Lessa claramente pela união também com o PSL ele é a direita hoje aqui em Caruaru enquanto que Rafiê Raquel o candidato da UP eles estão mais no centro ali né mas essa miscigenação política claramente tem o seu custo político o Bolsonaro ele se aliu ao Centrão disse que não ia se render a esse tipo de recurso político o Lula fez isso né Fernando Henrique fez isso vários presidentes fizeram isso aí pra poder se safar de impeachment né mas assim o Bolsonaro também se uniu também teve uma miscigenação com o militarismo por exemplo né a gente sabe que o governo Bolsonaro ele é amplamente preenchido pelos militares embora o âmbito militar não seja partidário né então a gente pode ver aí a incoerência também do discurso do Bolsonaro na eleição e o Bolsonaro real né depois de eleito aí na sugestão ao longo desses últimos anos tá certo 6h52 já estamos aqui na reta final do programa mais uma vez um bom programa com os dois aqui um abraço para o pessoal que mandou mensagem para o Mavi para o Isaac para o Flávio da Vila Andorinha para o Del para o Alberto também aqui para o Giva o Paulo Roberto também com a gente aqui o Marcelécio o Rafael Ramos toda essa galera sonizada aqui participando com a gente vamos então encerrando aqui Adilson qual a tua dica de livro hoje aqui no programa conteúdo na participação de vocês dois bem Mário a indicação de livro hoje é esse livro aqui do Alfredo Eric é um livro que está em espanhol mas eu acho que também tem uma tradição para o português também se chama o universo neoliberal é o recontar de seus lugares comuns então para quem quer entender o que é o neoliberalismo e como ele atua em nossas vidas hoje eu recomendo esse livro aqui o universo neoliberal do Alfredo Eric do Alfredo Fernando e a tua dica hoje Felipe para o nosso ouvinte eu vou indicar hoje Mário propriedade e liberdade do historiador e cientista político americano Richard Pipes esse é um autor que ele faz uma busca histórica um estudo histórico bastante profundo de várias sociedades e ele demonstra com vários exemplos históricos o seguinte é até possível em alguma sociedade que exista propriedade privada sem que haja liberdade mas não é possível de forma alguma você ter liberdade sem propriedade privada ou seja as sociedades que relativizam a propriedade privada elas perdem igualmente em liberdade tá certo olha quem manda aqui um abraço para vocês dois é o Jarbas Aquino um abraço para o meu para o Adilson grande tecladista e também a Felipe Cola grande vocalista pronto a gente tem aqui na rádio um trombonista de terreiro né e também temos outras outras artistas aqui dá para a gente no final do ano se essa pandemia for passando aí a gente vai fazer uma uma festinha e vocês serão os nossos grandes artistas obrigado até para a semana gente até para o próximo abraço Mário outro para vocês dois o Laís boa noite Laís boa noite Mário você nessa festa aí da rádio cidade no fim do ano quando se Deus quiser essa pandemia passar ou então no próximo ano né quando a rádio fizer um ano quando a rádio fizer um ano quando a pandemia passar a gente não vai fazer festa enquanto não tiver pandemia mas quando passar aí né você vai fazer o que eu vou dançar eu vou ser a dançarina eu e o Isado vamos dançar e é o Isado dança oxi você tem que vir aqui um dia desse da tarde muito bem dizer que aqui em vez dele trabalhar ele está dançando às vezes às vezes a gente dá uma desviadazinha um pouquinho às vezes o trabalho para relaxar para dar uma relaxadinha ela saiu e quem são os outros artistas da rádio tem o trombonista de 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 terreiro tem Paulo que toca uma sanfona usa a bomba tem outra pessoa que toca João Neto canta João Neto canta Juninho toca tecla baixo David dança David dança você é David e ousado vai ser vai ser ao contrário do Tião né que tinha duas mulheres vai ser dois homens e uma mulher exatamente o trio de morenos do Tião combinado Ana Rebeca canta também já mandou mensagem e vai comer o bolo ela tem que fazer a reflete com a comida é uma danadinha Laís o que é que temos hoje no superação às oito horas da noite hoje a gente recebe a vice-presidente da Cássia Lucita Ertulino ela vai contar para a gente sobre a deficiência visual que ela tem como ela se tornou vice-presidente da associação caroaroense de cegos e também quais são as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual para viver em sociedade a gente sabe que existe preconceito existem pessoas que fazem questão de dificultar a vida dessas pessoas então a gente vai saber aí e também aprender um pouquinho de como tratar essas pessoas já que a gente se cerca de cuidados e eles são completamente livres eles têm uma vida às vezes mais normal do que a gente e a gente às vezes não consegue respeitar isso então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje de oito da noite Mário Lucy é militante das antigas né é ela tem o currículo dela é extenso ela faz parte de vários conselhos aqui da cidade conselho de mobilidade conselho da mulher enfim ela está envolvida em diversas causas representando a comunidade cega e é uma figura muito importante aqui da cidade para a gente debater esse tema tá certo Laís oito horas oito horas da noite o pessoal participa pelas nossas lives no facebook no youtube no instagram e também mandando mensagem no whatsapp no número 998780997 combinadíssimo isso aí david sebastião depois da Laís morrense você chega com vai pedir o que hoje david isso mesmo Mário logo após o superação a gente vem com o vai pedir o que você pede sua música através do 998780997 e quinta-feira após o se liga né se liga se liga volta a semana volta até então nesse ACBF não mudar as datas fale não que é mudança de jogo todo dia todo dia vamos ter uma surpresa aí não vai pedir o que tá certo olha aí vem uma surpresa por aí e eu volto amanhã às sete horas com Renata Torres não esqueça após a voz do Brasil tem Laís Florencio com superação depois dele se abaixa para pedir o que eu volto amanhã com Renata às sete horas da manhã a radicidade é emissora do grupo AJS de comunicação a direção de jornalismo é de Renata Torres a direção de produção e programação é deste que vos fala Mário Flávio a direção administrativa é do Rodolfo Silva e a direção geral é do Adolfo José o Adolfo da Modinha boa noite pra você tchau